Meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, meus amores. E no vídeo de hoje eu vim fazer para vocês uma sobremesa deliciosa que o nome é palitaliana, tá bom? Palitaliana é tipo um brigadeiro, a diferença é que tem recheio dentro de bolacha, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou estar em colab com a minha amiga Nidia de Silva, tá bom, meus amores? Quando vocês terminarem de assistir meu vídeo, vão lá, correm no canal dela e assistam dela, tá bom? E antes de mais nada, se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para quando postar vídeo chegar em vocês de primeira mão, deixar aquele like, tá bom? Bom, meus amores, estou voltando aqui agora, fui no mercantil comprar os ingredientes da nossa sobremesa, tá bom? Ainda é 11 horas, gente, só é mesmo que fogo ainda. Vamos lá, né? Chegar em casa eu mostro para vocês. Para a nossa receitinha a gente vai precisar de um leite condensado, tá bom? Pode ser qualquer marca. Um pacote de bolacha, mas a gente vai usar só uma fileirinha dessa aqui, ó, porque eu comprei logo o pacote, né? Porque lá no mercantil não vende fileira. E a nossa palha italiana vai ser de leite em pó, tá bom? Agora eu vou preparar aqui e mostrando para vocês. Mouros, ó, a gente vai colocar aqui todo o leite condensado, tá bom? Aqui dentro da vazia. Vou colocar também, gente, eu coloquei aqui cinco colheres de leite em pó, tá bom? Eu uso o intambé, gente, porque o ninho, né? O ninho é muito caro. Aí eu comprei o intambé mesmo. E uma colherzinha de manteiga, gente, viu? E aqui, gente, a gente só vai usar a bolacha, só quando ele estiver pronto, tá bom? Agora vamos levar o fogo aqui. Você leva em fogo baixo, tá bom, gente? Aqui, meus amores, ó, abaixa o fogo e ignora o fogão sujo, tá bom, gente? Aí você vai mexendo, mexendo, tá bom? Vou ver se eu coloco o celular aqui em algum campo para ver se dá para filmar para vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Quando chegar nessa consistência aqui, ó, que desgrudando do fundo da panela, tá bom? Vocês vão acrescentar a bolacha, mas tem que estar desgrudando, tá bom? Não pregando mais, ó. Aí vocês vão colocar a bolacha, tá bom? Vou colocar aqui em cima. Pronto, meus amores, ó. Aí vocês vão acrescentar a bolacha. Tira do fogo. Aí vocês vão fazendo assim, ó. Quebrando a bolacha bem quebradinha. Colocando dentro, tá bom? Pode colocar a filheirinha toda, gente. Ó, coloquei toda. Aí vocês vão mexer aqui, ó. Misturar a bolacha com... Vou mexer aqui e volto para vocês, tá bom? Já misturei aqui, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui. Geralmente a gente usa papel manteiga, mas como eu não tenho, eu coloquei manteiga. Eu montei ela de manteiga. E vou colocar aqui dentro e colocar na geladeira, gente. Por 30 minutos. Tá bom? Até ela fixar, ela ficar mais durinha. Tem gente que deixa duas horas, mas eu vou deixar por 30 minutos, tá bom? Aí, meus amores, vocês vão batendo ela assim, ajeitando, né? Organizando ela assim, ó. Tá bom? Tá bom? Vou pegar essa colher aqui, gente, que é melhor. Isso aqui é muito mole. Olha. Gente, fica uma delícia. Tenta fazer aí na casa de vocês. É uma sobremesa maravilhosa. E serve também para vender, viu? Eu não vendo, né, gente? Porque eu não tenho tempo, né? Mas é uma delícia. E tem de todo sabor, gente. Tem de leite, limpo, tem de biscoito negresco, né? Se chama? O tradicional. Pronto, meus amores, ó. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo, ó? Coloquei aqui dentro. Agora eu vou colocar na geladeira até ela esfriar e ficar, pegar mais a consistência, ficar mais durinha. Para me recortar e colocar do jeito que é para ser, tá bom? Dois mil anos depois. Pronto, meus amores. Olha como ficou. Tá vendo? Bem grossinha, bem dura, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei o leite porque eu vou cortar os pedacinhos e vou passar no leite e colocar aqui dentro, tá bom? Vou colocar vocês aqui para me iniciar aqui, tá bom? Vou cortar em quadradinhas, tá bom, meus amores? Bem melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, meus amores. Olha como ficou lindo a nossa palha italiana. Super rápido e prático de fazer. Tá bom, meus amores? Ficou uma delícia. Agora eu vou provar aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês. Olha, gente. Vou provar aqui. Hum, muito bom. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, tá bom? Ficou muito gostoso, gente. Faz aí na casa de vocês, que vocês vão amar, tá bom? É muito fácil de fazer mesmo, tá bom? Espero que tenham gostar. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de ir lá no canal da Nile Silva, que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Beijo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.